Sou uma gaga, ninguém me para, deixa a vida chuta, tô bem pagada, e as minhas ligas, pensa de laca, tô cheia de vontade de pensar na vara, você dá pra reter e o vejo vem. Sou uma gaga, não tenho pra ninguém, tô com vontade, mas é tarde, você sabe que comigo essa matanagem, se você não vir, eu vou chamar no chão, não vou aguentar, tô cheia de medo, eu tô uma parigada, sou uma parigada, sou de negão, me para com sua mala, e eu vou sentar bem na sua vara, bem na sua vara, eu vou rebolar bem na sua vara, Cheguei, tô preparada, tô preparada pra chupar, quando a pica, quando a pica me der, eu tô me a contar o mal, na sua vara, eu vou te dar a me rebolar, ah, ah, sou de Redox,混a a barriga, rapariga,cussa,ronta pra chupar uma rola, vem a barriga, expressa,ronta pra chupava uma rola, vem a barriga, gente, pronta pra chupava uma rola, vem a barriga, pronta pra chupava uma outra, Pena sua vara Eu vou rebolar, pena sua vara Eu quero acertar na vara Pena sua vara Eu vou rebolar, pena sua vara Só com uma gaga, ninguém me para Pena sua vara E as inimigas, pesta que lara Mas não latra nada Só com uma gaga, ninguém me para Pena sua vara E as inimigas, pesta que lara Mas não latra nada Se você não vir, eu vou chamar o João Não vou aguentar, tô cheia de tensão Eu tô a barriga, gosto de negão Vem parar com sua vara Que eu vou tentar, pena sua vara Adoro Menino, eu quero acertar na vara